No dia 19 de abril, realizou-se uma conferência no âmbito do Lex Week, evento realizado anualmente pelo Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade Lusófona do Porto. Combate internacional à corrupção foi o tema da sessão que contou com Jorge Bacelar Gouveia, professor catedrático. Ao longo da exposição, o orador enquadrou o fenómeno da corrupção e abordou temáticas como a limitação do poder e o dever da transparência.